Na mão de Deus Da ilusão Descia passo e passo A escada estreita Como as flores mortais Com que se enfeita A ignorância infantil Depois o vão Depois do ideal E da paixão A forma transitória E imperfeita Como criança Em lubrega jornada Que a mãe leva ao colo Agasalhada E atravessa sorrindo Vagamente Selvas, mares Areias do deserto Dorme o teu sono Coração liberto Dorme na mão de Deus Eternamente Dorme na mão de Deus Eternamente Na mão de Deus Na sua mão direita Descansou afinal O meu coração No palácio encantado Da ilusão Descia passo e passo A escada estreita Como as flores mortais Com que se enfeita Com que se enfeita A ignorância infantil Descansou afinal Depois do ideal E da paixão A forma transitória E imperfeita Como criança Em lubrega jornada Que a mãe leva ao colo Agasalhada Agasalhada E atravessa sorrindo Vagamente Vagamente Céus, mares Céus, mares Areias do deserto Dorme o teu sono Coração liberto Dorme na mão de Deus Eternamente 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 Dorme na mão de Deus Eternamente